A tintura de lascar... A tintura de lascar... Ei ladrão... Tá boa, Genô, só molecagem... Nunca arranquei um dente aqui, hein, Genô? Genô, e tu viu como é que fica a qualidade do vídeo? Eu vou te... Mas eu ganhei umas duas respirações lá dentro do teu doendo. Não, eu tô te falando assim, a qualidade do vídeo que eu tô falando... É... Tu viu como ele roda rapidinho? É, velho. Não é? Ele não roda rapidinho o nó que tá passando. Espera aí. Roda. Roda, roda, né?